Luma ganhou uma grande amiga e confidente. Eu sou louca por um carinho daquilo. Mas essa relação vai ser colocada à prova quando Viola descobrir que elas estão apaixonadas pelo mesmo homem. Isso não pode acontecer. É verdade. Isso já aconteceu. Eu tô louco por você. Hoje, mais cedo, 15 para as 9. Mania de você.